O que o Maurício falou, cara, não chega assim a 0,0,0,1% do comportamento estúpido, desnecessário do Felipe Andreoli, que é a pessoa... Eu conheço gente homofóbica, de verdade, que não é capaz, que não tem coragem de fazer o que o Felipe Andreoli fazia. Ele era uma pessoa sem graça, ele era tipo um galãzinho, ele é um galã feio, né? O típico menino sexo, maconheiro, do cabelo escuro, branco, entendeu? De UFMG, aí o cara vai lá pra ficar tirando onda. Ele beijava mulheres em público, pelo mundo, ia fazer matérias e beijava as mulheres e não sei o quê. Era uma coisa muito escrota, tipo assim, temos um cara sexy que come gente aqui. Não é só esse bando de bobão, desajeitado, com essas piadas engraçadas, como Rafinha, como Danilo. Não, temos o carinha sexy, que era o Andreoli, que tentava ser engraçado, nunca conseguiu, não vai conseguir, ele não é comediante, ele não é talentoso, nem como jornalista. Não, temos o carinha sexy, que era o Carinha sexy, que era o Carinha sexy, que era o Carinha sexy.